O museu fica na Praça Cívica, bem ao lado do Palácio das Esmeraldas. O prédio por si só já é uma atração do conjunto Arteco de Goiânia. Aqui dentro funciona a Biblioteca Pio Vargas, com mais de 70 mil livros. A biblioteca é pública, então é para todos, independente de qualquer classe social ou econômica, está aberta a todas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Aqui tem livros de todas as áreas do conhecimento e alguns muito antigos. Olha, tem livro aqui de 1958 sobre a história de Goiânia, a Constituição do Estado de Goiás, que é de 47. Tem livro de poesia aqui de 47 também, a história da imprensa goiana. E tem essa aqui, essa relíquia, essa preciosidade de 1931, uma história de Goiás também. Olha, até as páginas são diferentes, a cor é diferente, a textura é diferente, as letras, tudo diferente. É um privilégio a gente ter acesso a esse tipo de livro, de testemunha histórica. Eu amo livros desde criança, então aqui para mim é o paraíso. É um lugar que eu gostaria de ficar, podia fechar as portas e me deixar aqui. Eu adoro os livros, adoro o cheiro dos livros. A biblioteca tem acesso livre, sem necessidade de agendamento. Quem quiser, pode levar até três livros para casa e devolver duas semanas depois, de graça. E também pode ler aqui mesmo. Há espaço de sobra. Hoje, atualmente, ele é mais utilizado por pessoas que estão estudando por concursos ou estudantes do ensino médio que estudam aqui nas imediações da biblioteca. E a molecada pode se divertir numa gibiteca, que aliás não tem apenas gibis. Há muitos livros para adolescentes e crianças. É muito legal porque a gente pode fazer várias coisas além de ler. A gente pode pintar vários desenhos, a gente pode deitar, fazer várias coisas bem legais. Porque a gente lê muitos livros. É? De que você gosta mais? Harry Potter. Ah, do Harry Potter? O que o Harry Potter tem de tão interessante assim? Uai, tem muitos personagens legais, a Hermione, o Rony. No Marieta Severo também funciona o Museu de Imagem e Som de Goiás. O acervo é todo na casa dos milhares. Onde estão guardados quase 50 mil vinis, mais de 150 mil imagens fotográficas, mais de 30 mil filmes em película, em VHS, em UMATIC, todos os sistemas que já foram feitos desde que começou a produzir imagem. Uma das atrações mais interessantes do museu é a discoteca. Tem de tudo. O acervo é bastante diversificado. Tem música clássica, jazz, rock, sertanejo, música goiana. Além da variedade de sons, artistas e ritmos, a discoteca tem pequenas curiosidades. Discos de vários tamanhos e materiais. Já ouviu falar em disco de cera? São os discos mais raros, que só rodam em 78 rotações, LP de 10 polegadas. O museu tem sempre uma exposição temporária. Até março tem duas. Esta aqui de retratos dos chamados Lambi-Lambi da Praça Cívica e os álbuns de Luiz Pussi, um fotógrafo que registrou casamentos e as pessoas de Goiânia a partir da década de 1940. Outra exposição também é de fotografias, só que atuais. Mulheres, identidade e resistência. São três fotógrafas que trazem em comum a fotografia, é claro, falando de assuntos como a guerrilha do Araguaia, o ideal de casar com o vestido de noiva e os relatos sobre as mulheres negras. Uma parte desta exposição é da fotógrafa Cecília Araújo, sobre mulheres negras. E tem duas curiosidades, olha. A impressão da foto é feita num tecido, um tecido bem fininho. E aqui no fundo, um pensamento, um texto da pessoa, da mulher negra que foi fotografada. No caso aqui é a Marta Quintiliano. Muito legal. O museu também guarda imagens em vídeo da história de Goiás. Não é muita coisa. Boa parte da memória do Estado se perdeu em grandes incêndios nas principais emissoras de televisão de Goiânia. E é no museu que funciona há muitos anos o Cine Cultura. Filmes bons, que nem sempre passam nos cinemas comerciais, são exibidos aqui em até quatro sessões por dia. E só no cinema se paga ingresso. Todo o resto no Marieta Teles Machado é de graça, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde.